Olá, Capricórnio, como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos, então pegue apenas o que for para você, o que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, ok? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade, eu espero só coisas boas vindas no seu caminho e na sua direção. Já aproveita para ativar e manifestar aqui nos comentários a energia do dinheiro inesperado, para você que precisa neste momento da ajuda do universo em relação a isso, este é o momento de você ativar essa linda energia para trazer prosperidade financeira, ok? Gratidão, gratidão, Capricórnio, qual a energia da semana? para o signo de Capricórnio, gratidão infinita, que vem no caminho? Qual a mensagem? Oportunidades, tá? Oportunidades se apresentando, principalmente em relação em relação a novas parcerias, a sociedade e uma porta que se abre de trabalho, de emprego, para você que precisa de uma oportunidade, tem alguém que está precisando de um estágio, esse estágio está vindo, esse estágio vai se concretizar, vai aparecer aqui a carta do trabalho. Leitura só, estou toda voltada para essa questão profissional, financeira, vou tirar mais cartas, mas logo de cara, a sua necessidade é a parte profissional, é em relação a dinheiro, em relação a trabalho, então está aqui ó, recebendo uma resposta positiva que já se inicia uma parceria. Oito de ouros também é uma carta que está ligada aos estudos, que está ligada à dedicação, que fala que você vai conquistar o que você deseja, mas que tudo virá com esforço, com dedicação, com empenho. O que mais capricórnio? O carro trazendo triunfo, a temperança, trazendo equilíbrio para a tua vida, trazendo proteção, espiritualidade, falando, a temperança é um carro que fala de tempo, né? Então as coisas vão acontecer, mas tudo a seu tempo, espere que venha uma parceria, venha um contrato, carta do carro, falando de direcionamento, falando de movimento. As coisas vão se movimentar, continuem no seu caminho dos estudos, que eu sinto que tem alguém estudando, estudando muito para conquistar uma melhor posição, e essa melhor posição virá. A temperança garante isso, ela fala, olha, o tempo é a resposta. Olha aqui, os enamorados, fala de um movimento muito importante em relação aos sentimentos, ao amor, cinco de pau, no fundo daí tem uma carta que fala de concorrência, mas que será vencida. Aqui, meus amados, fala assim, capricórnio, você terá um grande triunfo na tua relação pessoal, mas não é algo imediato, não é algo que vai acontecer agora, neste momento. Mas é um reconhecimento emocional que virá com o tempo. Então existe aqui uma aliança, uma união, um contrato, que vai se materializar na sua vida, mas é um pouquinho mais para frente. Então eles pedem aí paciência. Saiba esperar o momento certo, que tudo vai acontecer do jeito que você sempre sonhou. O carro garante esse sucesso, garante essa vitória, esse triunfo. Eu tenho energia de câncer, gêmeos e sagitário. O que mais? A estrela, energia de aquário, trazendo direcionamento. Direcionamento espiritual, cura, fala de realização de sonhos, fala também de conquistas, você vai conquistar o que você deseja. Um oito de copas é uma carta de movimento, de você se movimentar em uma outra direção ou mudar a direção de algo. Mas junta com a estrela, fala que você vai receber a orientação necessária para promover as mudanças que precisa, para promover os ajustes que precisa em relação à direção que você está indo, ao caminho que você está indo, tá? Capricórnio, solo ascendente, 10 de espadas, chega de sofrer, chega de escassez financeira. Tem uma finalização em relação à situação financeira muito difícil. O imperador, né, retome controle pela tua vida com poder e autoridade. Então, está na hora de você sacudir a poeira e promover as mudanças que precisam. 10 de espadas, coloca a fim a uma escassez financeira. A gente pega mais uma carta para esses cinco de ouros. Tem alguém passando por algum tipo de dificuldade financeira. E a espiritualidade vai te libertar, vai te dar uma libertação, um cavaleiro de espadas rápido. Trazendo uma solução rápida. Se você precisa de uma solução rápida em relação a uma dificuldade, tem alguém passando por uma grande dificuldade, por um grande aperto. Um momento, assim, extremamente difícil, complicado, delicado. Olha aqui, não tinha visto, né, a justiça no fundo do deck. A justiça vai ser feita. O julgamento é aquele momento que chegou a hora. Chegou a hora da verdade, chegou a hora de tirar de uma situação extremamente difícil, de falta, né, de muitos sacrifícios. E rápido, tá? Tem uma justiça sendo feita rápida na sua vida. Aqui, a estrela. Por isso que a estrela tá aqui. Junto com oito de copas, trazendo direcionamento espiritual, direcionamento de caminhos. É o momento que a justiça é feita. Aqui, a justiça. Trazendo o amparo que você precisa, trazendo a felicidade e a estrela. Direcionamento espiritual. Algo relacionado ao caminho. Aos caminhos. Então, terá mudanças aí, em relação aos caminhos. O julgamento fala também de uma colheita. Uma colheita justa. Uma colheita justa que chega rápido, pelo amparo da espiritualidade. Então, eu sinto aqui que é o momento de você receber. Eu vou tirar mais duas cartas. Eu senti a necessidade de tirar mais duas cartas que tem algo que a espiritualidade ainda quer te falar. Ó. A carta da felicidade e da alegria, né? Daquele momento que você prova do leite e do mel. Aquele momento que você está em um período de fartura. Nove de copas. Realização de um desejo. Um desejo seu será realizado. Sabia que ela tinha algo pra te dizer. Opa, já veio a imperatriz. Ai de paus. Uma oportunidade profissional chegando rápido. Um pedido que você fez a uma deusa ou um deus. Principalmente se você tem algum tipo de ligação com arquétipos, tá? Não pra todos. Mas se você tem uma ligação com arquétipos e tem algum vínculo com um arquétipo relacionado à imperatriz ou imperador. Saiba que eles vão te ajudar a realizar um desejo. Seu desejo será atendido. Seu desejo será posto à prova. A oportunidade chega. Tá aqui. E chega rápido. Cavaleiro de paus. Ai gente. Olha o que eu tenho atrás do cavaleiro de paus. Pra quem não sabe, o fundo do deck são as mensagens ocultas. Eu tenho o imperador. O imperador, a imperatriz, nove de copas, as de paus, cavaleiro de paus. Tudo acontece muito rápido. Seu brilho vai acender. Não sei pra quem é essa mensagem final. Lembra que eu falei? Sinto a necessidade de tirar mais duas cartas, pois a espiritualidade tem mais alguma coisa a dizer. É sobre isso. Esse pedido que foi feito. Essa súplica será atendido. Receba com autoridade e retome o controle da sua vida. E chega rápido. Fala pra alguém de sucesso. Algo que você terá êxito e terá sucesso rápido. Através de uma manifestação que foi feito com um deus ou uma deusa. Principalmente se você utiliza arquétipos ligado à imperatriz ou imperador. O sucesso é garantido. Certo, meus amados? Gratidão infinita, como sempre. E até a próxima. Tchau, tchau.